Para a classificação da equipe... Senhorita, senhorita, pode me servir mais um desses? Oh, desculpa. Eu pensei que fosse uma mulher. Eu sou mulher. Você me parece familiar. É, bem familiar. Sabe, eu escuto isso o tempo todo. É que eu tenho um rosto um pouco comum. E agora o nosso fracasso da semana. Nesta semana sequer houve disputa. O juiz Owen Templeton cometeu o maior erro de toda a história do futebol. Todos se lembram do que aconteceu no domingo passado em Dallas. Quando o placar estava empatado em 10 a 10, eles iam para a prorrogação. Estava tudo bem. Eles iam tirar caro-coroa para ver quem chutaria. Dallas, escolhe no ar. Ah, deu cara. Deu coroa, Carol. Não, 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 não. Olha, é... Não, é, sabe, é, é, isso aqui é... O que foi que eu disse mesmo? Meu filho. Não, você... Não! Não, não deu nada disso. Olha, é, up!